Gente, eu tô simplesmente no melhor camarim do São Paulo Fashion Week, Rosa Chá Masculino. E vocês não sabem que eu encontrei meu amigo das antigas, Paulo Zulu, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora te vendo super bem também aqui. Eu que o diga, agora melhorou tudo no São Paulo Fashion Week. Meu filho, me conta tudo, como tá a vida? Tá tranquilo, eu tô trabalhando bastante, aqui no Brasil tem muito trabalho, mas é assim, trabalhos que não são vistos, né? Você vai pros estados, representa desfiles, campanhas, mas as pessoas do centro, Rio e São Paulo, acham que você não tá trabalhando, porque você não aparece nos grandes centros. Mas tem muito trabalho pelo Brasil, tem bastante dinheiro. E vem cá, como que é fazer desfile? É a mesma emoção de antigamente ou...? Olha, fica aquela expectativa da aceitação do público, né? O que o público ainda acha de eu estar representando ainda aquela marca? Ai, eu te garanto que o público ama, principalmente o público feminino. Tomara, tomara. Que aí vai dando mais força pra gente ir até enquanto tiver com visual que agrade, que tiver uma representação pra vender o produto daquele cliente, né? Você não fez mais televisão? Na verdade, eu aproveitei a oportunidade. O meu trabalho é esse, eu sempre assumi a responsabilidade de ser modelo, e com muito orgulho, que tem gente que não, né? Vira ator, não, não, nunca fui modelo. Eu sou modelo e faço participações como ator, mas eu não estudei pra isso, é difícil. Você chegar lá com visual, as pessoas cobram muito, porque elas acham que você tem que chegar e arrebentar por ter um visual. E você chega lá como todo mundo chega, né? Não sabe fazer, que nem um ator desfilar. Ele também não tem o know-how pra representar perfeitamente aquele tipo de trabalho. Exatamente. Olha, bom te ver. Arrasa na passarela, como sempre. Todo mundo vai amar que você tá aqui, as meninas principalmente, que vão te assistir. E manda beijos pra Cassiana e pra família. Obrigada.